Tempestades são ocorrências frequentes na natureza. Embora não o desejemos, tempestades, tornados e furacões acontecem, deixando em sua passagem casas arruinadas, colheitas estragadas e vidas ao desabrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou José Azupec e estou disponibilizando esses conteúdos de muito valor de forma totalmente gratuita. Por isso, aproveite e já deixe o like nesse vídeo, deixe o seu comentário de contribuição e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Como vencer as dificuldades Assim como temos as tempestades naturais, também as temos espirituais, mentais e de relacionamento. Tentações, problemas e dificuldades vêm a nossa vida ameaçando deixar atrás de si um caminho de esperanças despedaçadas, ambições não realizadas e expectativas não cumpridas. Estas tempestades que não convidamos chegam mais de uma vez em nossa vida cristã e não há exceção. Todos nós passamos pelas tempestades da dificuldade. Quando a vida é obscurecida pela nuvem negra que presagia uma dificuldade, você, se não souber lidar com ela, poderá sofrer uma devastação terrível. Mas há uma solução. Mediante o exemplo e atitude do apóstolo Paulo em Atos 27, podemos ser vencedores. Podemos alcançar a vitória. Ouça as vozes certas. Por ter pregado o Evangelho de Cristo, Paulo viajava como um dos presos acorrentados em um navio. Durante a viagem, Paulo e outros presos foram colocados sob a custódia de um oficial romano chamado Júlio. Pararam em bons portos na ilha de Creta e aí permaneceram por vários dias. O tempo ficava cada vez pior e logo chegaria o inverno. Bons portos era um lugar aberto e inadequado para se passar o inverno. A maior parte da tripulação achava melhor seguir até Fênice e ali passar o inverno. Deram ouvidos à voz da razão humana e permitiram que ela os guiasse. Paulo escutou uma voz diferente. A voz de Deus. A esta altura, Paulo fez uma admoestação importante. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27, 10 A tripulação, porém, ficou indiferente ao que Paulo dizia. Deram ouvidos à voz da razão e se encaminharam para o desastre. A Bíblia mostra claramente duas vozes em contraste que nos falam hoje. Uma vem dos altos e a outra encontra-se atada pelos limites terrenos. Quando você lê a Bíblia e vai à igreja e ouve a pregação da palavra de Deus, está ouvindo a voz que vem dos altos, mas quando a pessoa entra no mundo temporal, é inundada com a voz da tentação terrena, a voz do mundo de Satanás. Assim como a tripulação do navio de Paulo foi forçada a tomar uma decisão, você também o é. E se não der ouvido à voz correta, resultados desfavoráveis serão inevitáveis. Muitos problemas difíceis parecem montanhas, grandes demais para serem resolvidos. Temos abundância de desenvolvimento tecnológico e científico, mas ainda nos falta a sabedoria para tomar decisões sadias e viver vidas de sucesso. As palavras de Paulo foram certas nesta ocasião em particular. A Bíblia é verdade para todas as idades. Tem ela os recursos da sabedoria e conhecimento abundantes de Deus. Por meio da Bíblia, a voz que vem do alto fala claramente dando conselhos e sabedoria a todos os que passam por dificuldades. Contudo, muitos negligenciam a leitura da Bíblia. Ora, dizem, a Bíblia é um livro antigo. Não se aplica à situação atual. Sinto pena dessas pessoas. Seu conhecimento científico moderno e seu raciocínio jamais poderão substituir a sabedoria da Palavra de Deus. Mediante o ensinamento bíblico, Deus claramente nos mostra como tomar nossas decisões diárias baseados em sua Palavra infalível e não nas vozes falíveis da razão humana. De agora em diante, quando você se deparar com um problema difícil, leia a Palavra de Deus e medite nela. Vá a Deus em oração e ouça a voz que o guiará para uma vida eterna de vida e amor. Compreenda suas limitações. No princípio parecia que ia ser uma viagem agradável. O tempo se apresentava perfeito, os presos comportavam-se bem e havia muita carga a bordo. Mas ao penetrar em o mar Egeu, o tempo mudou abruptamente. Sobreveio-lhes uma tempestade carregada de fortes ventos. O navio, em meio ao furacão, foi jogado para mar alto e sacudido sem misericórdia. No primeiro dia da tempestade, eles usaram de todos os meios para cingir o navio. Atos 27 e 17 No segundo dia, a tempestade era tão forte e as ondas tão grandes que se acharam à mercê da sorte. Com tristeza, começaram a lançar a carga ao mar. Com isso, pretendiam aliviar o navio. Este ato destruiu-lhes as esperanças de lucro. A essa altura, lutavam por suas vidas. No terceiro dia, a tempestade continuava e as ondas cresciam em tamanho e violência. Como último recurso, lançaram ao mar a armação do navio. Isso significava que já não tinham controle dele. A única coisa que podiam fazer era esperar. Mas os ventos não diminuíram. O mar encapelado piorava cada vez mais. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Atos 27 e 20 Tal é a sorte da sabedoria humana quando encontra a tormenta da dificuldade. Tenho pregado por mais de 20 anos e conheci muitas pessoas que passavam pelas tempestades da vida. Por algum tempo, tentam fazer como as pessoas do navio. Procuram sustentar seus lares, negócios e vidas pessoais por meio de suas próprias sabedoria, determinação e experiências. Por algum tempo, parece que vão conseguir. Entretanto, logo descobrem que na sua sabedoria não podem controlar as situações. Então começam a aliviar seus barcos da vida. Começam a desistir de suas esperanças, de seus lucros e até mesmo de suas posições. Isto, contudo, ainda não faz que seus barcos da vida cheguem a salvo ao porto. Depois que esgotam todas as esperanças, caem no desespero. Tornam-se conscientes dos confinamentos restritos de suas próprias capacidades. Quando tudo vai bem, nós, os seres humanos, parecemos fortes e autoconfiantes. Mas quando os tempestuosos ventos da dificuldade começam a soprar em nossa vida, a fé na sabedoria e tecnologia humanas enfraquece. Não podemos fazer frente às tempestades que entram em nosso viver. Devemos compreender nossas restrições. Devemos estar continuamente prontos a aclamar a Deus e receber a ajuda e a sabedoria que vem do alto. A certeza de pertencer Ao perder os passageiros e a tripulação à esperança, ficaram tristes e até perderam o apetite. A reação de Paulo, porém, foi diferente. Ele sabia como vencer as tempestades da vida. Em um trecho do discurso de Paulo a seus companheiros de viagem, encontramos três segredos importantes para superar as dificuldades. Ao contar aos companheiros a visita do anjo, Paulo primeiramente declarou o anjo de Deus de quem eu sou. Atos 27 e 23 Para os que pertencem a Deus, ele é sua herança. Nós, os crentes, não devemos olhar para o mundo, dinheiro, fama ou engenhosidade humana. Nosso recurso vem de Deus. Ele é nosso banco, nossa vida, nosso negócio e nosso êxito. Ao morrer na cruz, Cristo não deixou nenhum bem tangível a seus seguidores. Não deixou terra, dinheiro nem posição. Mas deixou a seus seguidores a mais maravilhosa de todas as heranças. Abriu o caminho para o relacionamento restaurado com o nosso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra. Por meio de Jesus Cristo, Deus torna-se nossa herança, nosso prêmio glorioso. Uma vez que Deus se torna nossa herança, já não precisamos recorrer ao mundo ou à engenhosidade humana procurando ajuda. Os recursos divinos tornam-se nossos. Pertencemos a Deus e, nessa certeza, cremos de que nos fará passar por qualquer dificuldade que enfrentarmos. Li a história da esposa de certo pastor pobre. Seu marido tinha um trabalho de meio expediente enquanto principiava uma pequena igreja. A vida deles era cheia de pobreza. O salário mal conseguia chegar ao final do mês. Então o pastor perdeu o emprego. A igreja era tão pequena que o salário era limitado a uma oferta. As contas continuaram a empilhar-se e eles não tinham como pagá-las. Não sabiam o que fazer. A esposa teve de procurar emprego, mas o emprego que encontrou não cobria suas necessidades. Certo dia, em desespero, a esposa do pastor começou a ler a Bíblia. Seus olhos foram dar numa passagem do livro de Mateus que relata o incidente de Cafarnaum, quando os coletores de impostos se aproximaram de Pedro, perguntando-lhe se Cristo pagava o imposto do templo. Ao que ele imediatamente respondeu que sim. Chegando-se Pedro a Jesus, ele lhe perguntou, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tribuno? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu-lhe Pedro. Cristo então disse que eles deviam estar isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que o fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, 25 a 27 A esposa do pastor pobre ficou profundamente impressionada com esta passagem bíblica. A porção que particularmente falava a sua situação foi quando Cristo mostrou a Pedro a maneira de pagar os impostos, dizendo, por mim e por ti. Ela compreendeu que pertencia a Cristo e ele pertencia a ela. Sua vida e a de Cristo não eram duas, mas uma. Movida pela compreensão da certeza de pertencer, ela começou a chorar. Mais tarde mostrou a verdade dessa passagem a seu marido, dizendo-lhe, Vivemos com Cristo. Ele pode encontrar os recursos que hão de suprir nossas necessidades. Cheios de fé, começaram a orar juntos. Logo depois, Deus respondeu. O esposo encontrou um emprego maravilhoso, puderam pagar todas as suas dívidas, mais tarde tornaram-se ministros pioneiros de êxito e sua igreja cresceu muito. Por meio dessa experiência, a esposa do pastor descobriu que pertencia a Deus. A certeza dessa compreensão produziu resultados poderosos. A despeito de ventos tempestuosos e esperanças perdidas, Paulo também sabia que pertencia a Deus. Os que não creem em Cristo não têm para onde se voltar quando as coisas dão em erro, quando as tempestades da vida ameaçam destruí-los e quando o mundo todo parece voltado contra eles. Mas nós, os crentes, sabemos que pertencemos a Deus. Sabemos que Ele é nossa herança e nossa proteção. Ainda que a terra toda se transforme em um inimigo, temos a rocha firme de Cristo na qual nos firmar, pois pertencemos a Deus e Ele pertence a nós. A confiança no serviço Paulo também declarou, Deus a quem sirvo. Atos 27, 23 Paulo deu-nos o exemplo do segundo segredo para vencer as dificuldades. Devemos lançar nossos cuidados sobre Cristo, Filho do Deus imutável que jamais trairá a nossa confiança. Todos nós servimos a Deus ou a nossos próprios desejos. Esses desejos, muitas vezes, são instrumentos propensos ao pecado, porção do mundo infame pela conveniência da traição. Muitos, quando jovens e fortes, servem ao mundo dos seus próprios desejos. Pensam que este mundo continuará a apoiá-los e dar-lhes a segurança do prazer pessoal. Mais cedo ou mais tarde, contudo, o mundo os trai. Sua juventude desaparece e tornam-se pessoas idosas frágeis e trêmulas. Confie no dinheiro e ele falhará. Confie em sua posição e a perderá. Confie no poder e ele o deixará. Confie na fama e ela o iludirá. Mas confie em Deus e ele jamais falhará. Cristo levou uma vida de serviço. Ele nasceu numa manjedoura em meio à pobreza porque desejava ser amigo dos solitários. Por causa dos nossos pecados, ele carregou a cruz. O próprio Deus abandonou a Cristo. Por um pouco de tempo, Jesus clamou da cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele desejava ser amigo do que tem o coração quebrantado. Jesus provou a morte e ressuscitou. Queria ser amigo dos que precisavam de vida e de paz eterna. Se Jesus for o seu Senhor, a mesma atitude de serviço encontra-se em você. Há de desejar servir a Deus. Ele deseja servi-lo. Ainda que você seja pobre, ainda que se sinta solitário, ainda que tenha o coração partido e ainda que você prove a morte, Deus jamais o deixará só. Ele permanece seu amigo em toda e qualquer experiência porque você pode passar. Paulo sabia disto. Embora passando por uma forte tormenta, sabia que Jesus estava com ele. No meio da tragédia, Paulo podia pôr-se em pé e declarar que servia a Deus. E porque Paulo servia a Deus, ele enviou-lhe um anjo, um mensageiro divino com a promessa de libertação. Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27 e 24 Se você fielmente servir a Deus com seu dinheiro, seu tempo, sua vida e seus talentos, então, quando as dificuldades chegarem, Deus enviará seu anjo a fim de ajudá-lo. Deus estará com você não apenas durante os dias bons, mas também quando você estiver passando pelas escuras tempestades da vida. Ainda que o mundo o abandone por completo, a confiança de Deus permanece eterna. O poder da promessa Por meio de seu anjo, Deus deu uma promessa a Paulo. Ao declarar Paulo sua fé em tal promessa, liberou um poder que a fez frutificar. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Atos 27 e 25 O poder da promessa de Deus é o terceiro segredo que Paulo nos mostrou durante a tempestade. Deus é todo poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus não pode mentir, pois Ele é a verdade. Uma vez que Deus fale, a coisa será feita. Você pode, portanto, colocar a sua fé completa na palavra de Deus, a Bíblia. Precisa ler a Bíblia continuamente e pedir que o Espírito Santo lhe mostre as promessas que Deus deseja aplicar às suas circunstâncias. Em toda situação, peça que o Espírito Santo tome uma promessa bíblica e a torne real para você. Uma vez que isso aconteça, você terá o Deus Todo-Poderoso em quem depor sua confiança. Pode ser que você não veja mudanças imediatas, mas a promessa de Deus permanece verdadeira. Continue crendo em Deus. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Um dos pastores assistentes da minha igreja descansou na promessa divina de prover-lhe as necessidades da vida e encontrou uma inusitada fonte de provisão. Quando os comunistas invadiram a Coreia do Sul, tentaram destruir o cristianismo matando quinhentos pastores e arrasando duas mil igrejas. Muitos pastores tentaram escapar, mas o pastor que mencionei acima decidiu ficar, desejoso de continuar a cuidar de sua congregação. Durante o dia, ele se escondia nas montanhas. À noite, voltava para a cidade a fim de exercer as atividades de pastor. Certo dia de inverno, porém, a neve era tão espessa que ele se perdeu. Procurou o caminho da cidade, mas não o encontrou. Chegada a noite, ele estava com frio, fome e exausto. Não conseguiu encontrar o caminho da cidade. Ajoelhando-se na neve, orou, Senhor Jesus, minha vida e morte dependem de ti. Coloco-me em tuas mãos, creio em tua promessa de suster-me e preservar-me a vida. A única coisa que posso fazer é deitar-me na neve e dormir. Por favor, cubra-me com teu manto protetor durante a noite. Ele adormeceu. Na manhã seguinte, despertou sentindo aquecido e confortável. Ao abrir os olhos, viu que um enorme tigre dormira encostado nele a noite toda. O tigre começou a lamber-lhe o rosto e ele não sentia medo algum, porque estava repleto do Espírito Santo e da promessa de Deus. O tigre parecia-lhe mais um gato de estimação. Embora enfrentasse perigosa tempestade, com o vento assobiando ao redor do navio, as ondas elevando-se a proporções montanhosas, o navio sendo jogado ao redor como um pequeno brinquedo, as pessoas a bordo sem esperanças, ainda assim, Paulo permaneceu firme e declarou pertencer a Deus. Ainda assim, ele declarou servir a Deus. Ainda assim, afirmou sua confiança na promessa divina. Mediante estas três confissões de fé, segredos para vencer as tormentas da dificuldade, Paulo permaneceu firme. Que nós também tenhamos a segurança de pertencermos a Deus por meio da fé em Cristo. Se você não tiver certeza desse fato, é a pessoa mais infeliz de todas. Mude essa situação nesse instante, convidando a Cristo como seu Salvador e a Deus para ser seu Pai. Sirvamos nós também a Deus. Se você colocou a confiança nas coisas do seu desejo terreno, saiba que elas o desapontarão. Que Cristo seja seu Senhor e também seu Salvador. Põe a sua confiança no Deus Eterno que nunca falhará. Coloquemos também nossa confiança na promessa de Deus. Leia a Bíblia regularmente e deixe que o Espírito Santo faça com que promessas específicas tenham vida para você. Declare tais promessas com ousadia e passará pelas tormentas das dificuldades como Paulo e todos ao seu redor serão levados a salvo até a praia. Atos 27 e 44 4 4 5 6 8 Amém.